Olá, meu nome é Bruna Faria e estou como coordenadora do Observatório Social do Brasil em Pará de Minas e hoje venho falar um pouco sobre a nossa comunicação. Estabelecemos desde 2018 que postaríamos semanalmente, toda quinta-feira, notícias relacionadas ao trabalho do Observatório de Pará de Minas, obviamente seguindo o padrão de comunicação do sistema USB. E assim temos feito e alcançado muitas pessoas por meio de informativos que encaminhamos também por e-mail, rede social e WhatsApp. Além disso, recentemente adotamos também a estratégia de fazer rios para alcançar mais jovens e com isso conseguimos um alcance de 1.394% a mais nas nossas redes sociais. Além de atrair, claro, pessoas que conhecem mais sobre o nosso trabalho hoje em dia. De forma interativa, de forma divertida, temos tratado de assuntos que abordam questões importantes para a população. Então, tivemos uma melhoria muito grande na nossa comunicação com tudo isso e foi por meio disso que conseguimos hoje muitos parceiros, mantenedores e também associados que nos auxiliam aqui no nosso trabalho no dia a dia. Observatório Social de Pará de Minas Cidadania Fiscal por um Brasil melhor e mais justo Tchau! 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 Tchau!